Salve galera, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Caio Brasil Positivo, galera diretamente aqui de Lyon Positivo Tô aqui nas margens, ou melhor dizendo, nas portas da Garda Pardieu, aqui em Lyon E hoje nós vamos fazer uma voltinha, porque abriu-se os comércios, o confinamento está acabando definitivamente, se Deus quiser Nós vamos ver como é que tá aí as coisas aqui em França, pra dar maiores informações pra você Pra ver como é que era antes, né? Tem gente que até esqueceu como é que era, vem comigo Aqui galera, ó, essa é a Garda Pardieu, onde tem aí os trem, tem o TGV Positivo liga Paris, liga vários países da Europa, que é o transporte normal que a gente tem aqui, galera Esse trem aqui, né? Esse elétrico, vamos dizer assim, parece muito com aquele elétrico de Lisboa O que liga o Géz até a Praça da Figueira, lá em Lisboa, Positivo E aqui galera, a gente tem uma opção que eu já deixo pra informação da galera que vou visitar Lyon, ó É o Rony Express Esse trem, ele vai, liga diretamente aqui a Pardieu, onde tem as estações, tem o metro, tem os... Todos os transportes que vai te levar a todo lugar que você quiser Onde você quiser, você passa pela Pardieu, meu irmão E tá dentro de casa, Positivo? Vamos passar ali por dentro de maneira tranquila Pra ver se a gente consegue filmar alguma coisa lá Porque dentro da estação é um pouco perigoso Relógios marcam 10 horas e 44 minutos Alquinho, Positivo Olha, não sei se dá pra ver as saídas aqui, galera Eu moro aqui a 2km daqui da Pardieu E... 1,5km E olha só algumas saídas Pra Buchelas Pra Marsella Daqui você pega também pra Grenoble Daqui você pega também pra... Pra... Pra Turim, pra Itália Você pega pra Barcelona Então, cara Aqui a estação da Pardieu, ela tá na cara do gol Entendeu? Pra todo lado Ela tá agora com bastante gente, né? Devido a o... A liberação aí do confinamento Então a gente pode ver que tem bastante gente Mesmo assim tá... Tá pouquinha Ó galera Depistagem aqui no centro de Lyon Positivo Olha só Depistagem do Covid O teste O resultado dele é em 15 minutos Positivo Você faz a marcação Faz a sua... A sua marcação E depois é... Eles te chamam O marco horário Pra você tá fazendo o teste lá Se for pra viajar Se for pra fazer alguma coisa Você faz o teste Já sai o resultado É o PCR E você já pode abalar Ver se você tá contaminado Se for contaminado ou não E vamos que vamos Positivo É desse jeito Não pode parar Olha o shopping Vamos ver como é que tá o shopping Galera Certo Galera eu não sei ali Se vocês conseguem observar uma fila Mas tem uma fila ali Que o segurança tá controlando aqui Que acontece que essa fila Tá... Pelo que eu entendi Ela tá... Pra você subir pros andares em cima Você tem que ficar numa fila E eu tô vendo que ali é uma fila grande Pra você ter o acesso Pra você ter o acesso lá em cima Nos outros andares Você tem que esperar na fila Então a fila tá ali É uma fila muito grande Eu não consigo passar pra cá Por exemplo Só consigo descer E é o que eu vou fazer agora Então o controle tá sendo feito dessa maneira Por um lado é até bom Porque minha esposa depois Vem aqui com o cartão Aí ela não aguenta ficar na fila E ela vai embora depois Positivo? Só o ouro Galera, o que eu tenho notado? Muita gente na rua Vim passear ali no shopping Ali agora que é perto também Muita gente nas lojas Tentando comprar Porque também As restrições tá forte Então as pessoas além de esperar Do lado de fora Tem que esperar pra acessar os andares acima Mas uma das coisas que mais me chama atenção E que traz alegria, mano Claro, entre muitas outras coisas É aquilo lá, ó As esplanadas abertas E você poder chegar ali Tomar um café Tomar alguma coisa Tá ligado? Porque como o europeu Ele, de costume Ele tem isso Esse hábito De tá numa esplanada Tomar um café Uma cerveja Enfim Cara, eles sentiram muita falta disso E confesso que lá em Portugal A gente aprende isso também Tomar um cafezinho Principalmente em Portugal Com cafezinha baratinho 60, 70, 80 cêntimos Aqui não Aqui você vai pagar 1,50 Entendeu? Num café E se for um café mais top Você vai pagar mais caro Entendeu? Esse tem o hábito de tá aí, ó Tá aí de boa Na esplanada Isso é muito interessante Galera dos patinetes E aí, galera? Galera anda muito de patinete aqui Você vê que asinha Com as pendegas caindo Andando de patinete, meu irmão Cê tá doido? Obrigado 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 Deixamos aqui, galera Tomamos um cafezinho Eita, faz Você tem lembro do Chapolin agora, hein? Essa é pra você, Chapolin Cafézinho nosso aí De São João do Estoril Dei um cafezinho Quanto é que custou esse meu café aqui, galera? Custou um e... Eu dei cinco euros pra ele Dois euros Três Três e quarenta Quer dizer que custou Mais sessenta Quatro Mais um cinco Um e sessenta o cafezinho custou aqui Ai Que chega Chega crava no coração Mas é assim Tanto tempo que eu fiquei em confinamento Que eu já desabituei de estar no café Assim, tomando um cafezinho Vou até desabituar Porque é pra economizar mais Mas, olha só Tanto tempo sem Tomar um cafezinho de boa, galera Que, ah, não A gente vai ter que tomar um cafezinho Ler as notícias aqui Do jornalzinho Eu não entendo muito mesmo Então vou vendo as figurinhas E já era Galera Depois de mais de... Deu mais de ano, mano Caraca Um tempão Espero que seja esse confinamento Que venha pra fechar mesmo Que não precisamos voltar Ao confinamento total Mas depois de um ano Um ano e tal Olha aí Cafezinho na esplanadinha, meu irmão Sem açúcar Que é por causa da diabetes Positivo Meu irmão Aí é ouro Olha Caramba Meu irmão Olha Café amargo, meu irmão Na indicação aí No conselho do meu Brother Dedé Belo Positivo Vamos agora curtir Aqui um jornalzinho Curtir uma onde Depois ir ali, né Dá uma olhadinha ali, galera Estamos no centro aqui Mora aqui A três quadros Daqui de trás Só ouro, papai Cara, acabei de tomar um cafezinho ali agora Na rua Cara E soube tão bem, mano Você tá doido Fiquei pensando Cara, como que Como que isso faz a diferença Tá ligado Olha que legal, galera Aqui tem uns toaletes Que você pode usar Ó, tá verde Durante a cidade Nos bairros Tá tudo espalhado, ó Você tá passando pela rua Tem um toalete Pra você usar, ó De boa Uma garrafinha ali Mas tá sujo Então você tá andando na rua Todo lugar Tem uns toaletes aí Pro pessoal aí, ó Às vezes uns tão relaxados Bagunçados Mas normalmente O pessoal usa de boa E aí eu tava pensando, galera Como é importante A gente tá Tá ligado Parece que eu tava me esquecendo De como era antigamente, mano Entendeu A liberdade Que a gente tinha antigamente E hoje a gente tá aí Com uma certa liberdade Mas tem que usar esse negócio na cara Essa cueca na cara Mas A grande verdade É que esses caras Conseguiram adestrar a gente, mano Porque a gente agora Tá vivendo Tá tudo aberto Mas a gente tá com esse negócio na cara Porque tem que se cuidar e tal Beleza Mas o sistema Conseguiu nos adestrar, mano De maneira que hoje A gente tá andando de boa Tá usando aí Mesmo que não goste Não é que tem que usar Não há o que fazer E com uma suposta segurança Que na verdade Há muito o que O que O que se aprender Vamos ver Né Mas eu peço pra você Não esqueça De como era antigamente Dizem que Nada mais será como antigamente Mas Vamos ter esperança Que Talvez o normal Como sempre foi Possa ser, né Aí galera Chegando aqui em casa Aqui, positivo Só alegria Ai E vamos que vamos Bom, já bateu aí Já deu pra gente dar O nosso rolezinho A nossa volta E agora Vamos relaxar O Ju Vamos relaxar Pra gente Ir trabalhar agora Positivo, galera Subir aqui pro barraco Moro aqui no primeiro andar E é desse jeito Positivo Ai, valeu galera Show de bola Tamo junto Esse foi aí A partilha Dos primeiros dias aí Pós-confinamento Esperamos que seja É Definitivo Que não precisamos voltar pra isso Positivo Caio Brasil Tamo junto Caio Nascimento É Tamo junto Valeu galera Pose Tchau Tchau E aí